Olá, eu sou Marcelo Reis da Escola do Entretenimento e nesse vídeo eu vou falar sobre um tema muito importante, a atividade de ensinar. Por que esse tema é tão importante? Porque atualmente existe uma verdadeira explosão de cursos pela internet, gente querendo ensinar tudo para todo mundo. Então é importante conhecer como é e o que é de fato a atividade de professor para você não comprar gato por lebre. Pois é, muita gente hoje monta um cursinho pela internet e sai por aí dizendo que é professor. Calma lá, vamos organizar as coisas e acima de tudo vamos valorizar o professor, o verdadeiro professor. A primeira coisa que você precisa saber é que para ter um título de professor, para ser chamado de professor, é preciso ter uma qualificação. Ou seja, para alguém receber um título de professor, essa pessoa precisa ter feito um curso e ter uma formação apropriada para isso. A atividade de professor é uma atividade regulamentada. Professor é uma coisa muito séria, uma atividade importantíssima que precisa ser valorizada e reconhecida. Mas a atividade de ensinar não está restrita apenas aos professores. Qualquer pessoa que tenha talento, que tenha vocação e conhecimento para transmitir isso para as pessoas, pode ensinar. Vamos conhecer agora as principais terminologias e aprender a diferenciar uma da outra. Vamos falar primeiro do instrutor. O que é um instrutor? O instrutor é alguém que tem conhecimento, que domina uma determinada habilidade ou técnica e vai passar esse conhecimento para outra pessoa. Dentro de uma empresa, por exemplo, um instrutor pode ser alguém que conheça um processo dentro da empresa, que saiba como operar uma máquina dentro da empresa, que saiba como realizar uma tarefa dentro da empresa. E essa pessoa recebe a missão de transmitir, de ensinar esse conhecimento, essa tarefa ou essa técnica para os mais jovens ou para quem está entrando na empresa agora. A missão do instrutor acaba no momento em que terminam as aulas do programa para aquele aluno específico aprender aquela tarefa ou atividade ou a técnica que está sendo ensinada. Então, o instrutor tem ali uma missão bem específica com princípio, meio e fim. Existe um outro termo bastante utilizado atualmente, que é o facilitador. O que é o facilitador? O facilitador nós vamos encontrar muito em eventos, em workshops, em seminários. O facilitador, o facilitador, o nome já diz, é aquela pessoa que tem a tarefa de ajudar o grupo a descobrir coisas, a realizar tarefas, a realizar objetivos. Ele também possui um grande conhecimento sobre o assunto que está sendo ensinado, que está sendo transmitido. Mas, acima de tudo, ele também tem conhecimentos profundos na parte psicológica, na parte de motivar, na parte de estimular as pessoas a aprenderem uma determinada tarefa, atividade. Então, perceba que existe uma diferença grande entre um instrutor e um facilitador. O facilitador precisa ter algumas qualidades, algumas competências a mais que o instrutor. Ele não precisa apenas ter o conhecimento técnico daquilo que ele está transmitindo, ensinando. Agora, vamos falar de um outro termo que também está muito em moda hoje em dia, sendo muito usado hoje em dia, que é o mentor. O que é o mentor? O mentor, ele é mais ainda do que o instrutor, ele é mais do que o facilitador. O mentor, ele é uma espécie de guia. Ele é uma pessoa que vai te ajudar a realizar os seus objetivos, não apenas transmitindo conhecimento, não apenas facilitando você a realizar os seus objetivos, mas, acima de tudo, dando conselhos, dando opiniões, sendo uma referência, uma espécie de referência para você que está começando a aprender alguma coisa. Para você ser um mentor, é necessário, acima de tudo, ter muita experiência de vida, experiência naquilo que você está ensinando, está transmitindo, porque, na maioria das vezes, os seus ensinamentos não vão se limitar, os ensinamentos de um mentor não vão se limitar apenas às questões técnicas, mas também vão envolver questões humanas. O mentor é um pouco diferente do tutor. O tutor é aquela pessoa mais experiente, com conhecimento, que vai te pegar pela mão e vai, literalmente, te guiar em alguma coisa. O mentor é diferente. O mentor é uma pessoa que você vai buscar orientação. Bom, por fim, vamos falar de um último termo que também hoje está muito em moda, sendo usado bastante, que é o coach. O coach nada mais é do que a tradução de um técnico. Técnico que antigamente, um treinador, que antigamente era restrito a atividades esportivas, passou também esse termo a ser usado no universo corporativo. E o coach, o que difere o coach de todos esses outros, em termos que nós já citamos? O coach, ele tem a missão de te desenvolver, de melhorar as suas habilidades, de melhorar a sua execução, de te trazer facilidades, de te orientar a alcançar os seus objetivos de carreira, os objetivos profissionais. Então, o coach, na verdade, ele vai desenvolver uma coisa que você já aprendeu, uma coisa que você já sabe. Vai te treinar, vai te tornar cada vez mais eficiente. Esse é o coach. Então, agora que você já sabe a diferença entre as terminologias, vamos falar do mais importante. O que é preciso para você ser qualquer uma dessas coisas que eu acabei de falar, qualquer uma, exercer qualquer uma dessas atividades que eu acabei de falar, ligadas ao ensino. Você precisa ter uma ou outra. Ou você precisa ter preparo, ou você precisa ter estudo acadêmico para ter o cargo, para ser qualificado, para exercer a atividade de ensinar alguém. Ou você precisa ter o famoso notório saber. Ou seja, você aprendeu aquilo ao longo da sua vida e você adquiriu o notório saber para poder ensinar outras pessoas. Aqui na Escola do Entretenimento, nós trabalhamos com instrutores, facilitadores e mentores. pessoas que ao longo da vida aprenderam muito bem uma determinada atividade e têm todas as condições de transmitir isso para outras pessoas. Eu, particularmente, durante 15 anos, empreendi na área do entretenimento. Fui um empreendedor, tive bar, e tenho todo o know-how, adquiri todo o notório saber para poder transmitir o que eu aprendi e ensinar outras pessoas a empreenderem nesse ramo. Gostou do vídeo? Entendeu as diferenças entre uma coisa e outra? Então agora você já sabe como escolher melhor quem vai te ensinar. Pode ser um professor, como pode ser alguém que tenha o notório saber. Então, vá em frente, realize seus sonhos e sempre busque mais conhecimento. Um abraço! Fim 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 F